Eu já sei Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sofrer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar E sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Que eu amo você Te perdoa Te perdoa Que eu amo você Se for sofrer 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 Vai se lembrar Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Eu amo você